Eu vou começar a nossa conversa aqui com o Coriolano Camargo. Coriolano, você, enfim, como muitos de nós e até como a própria presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, soube desse acordo pela reportagem publicada hoje, reportagem feita pelo jornalista Daniel Bramatti. Como que você analisa esse acordo entre um órgão público, a Justiça Eleitoral, para fornecimento de dados dos cidadãos para uma empresa privada? Sem dúvida, é no mínimo preocupante. Algumas perguntas pairam no ar. Onde esses dados serão armazenados nos bancos de dados do Serasa? Quem tem acesso a esses dados dentro da estrutura da segurança da informação do Serasa, desta empresa? Nós já havíamos conversado que no Supremo Tribunal Federal, em outras questões, semelhantes, já se manifestou que é necessário um manual de procedimentos técnicos para análise e preservação de dados. E esses dados têm que ser transparentes, essa forma de segurança, quem tem acesso. O Serasa vai estar ou não sujeito a partir de agora à lei de acesso à informação, essa nova lei de transparência. Então, essas perguntas, elas carecem de resposta para o cidadão. Se o Serasa vai fornecer esses dados para os seus clientes ou não. Realmente, a questão atinge a privacidade do cidadão. Denis, queria a sua opinião também sobre esse acordo. Você soube um pouquinho antes, porque você até foi procurado pela reportagem ontem, mas imagino também que tenha sido surpreendido por uma informação dessa. Um acordo entre órgão público e privado, ainda que as partes digam que é um acordo legal, que não vai ferir a privacidade. Agora, o TSE está informando que o contrato ainda não foi executado. Mas como é que você vê esse precedente de contrato entre um órgão público e privado para acesso a informações dos cidadãos? Com certeza, eu também vejo com muita preocupação. E fiquei muito surpreso quando soube da celebração do convênio, do acordo de cooperação, que é o nome que eles deram. Porque isso, como disse bem o Coriolano, vai atingir diretamente o direito à privacidade do usuário, que foi ali compelido do cidadão, compelido a se cadastrar no Tribunal Superior Eleitoral, porque todo mundo tem que votar. Voto é obrigatório. Voto é obrigatório e manter esse cadastro atualizado, que é uma função do governo de manter esse cadastro atualizado. E agora ver esses dados sendo repassados para o Serasa, ainda com a prerrogativa do Serasa, de acordo com o acordo de cooperação, de passar esses dados para terceiros, inclusive, de liberar o acesso a esses dados aos clientes do Serasa. Então, vejo também com muita preocupação e com muitas dúvidas, mesmo, como disse o Coriolano. Cabe aqui um esclarecimento também. A Serasa Experian hoje divulgou uma nota e preferiu só se manifestar através de nota à imprensa, negando que vá ter acesso irrestrito aos dados, dizendo que ela não vai receber os dados e que vai usá-los apenas mediante consulta. Isso ameniza, em algum ponto, esse contrato, esse acordo que foi feito na avaliação de vocês? Ou o simples fato, ainda que seja a Serasa ter os dados ali, o José da Silva, que é filho da Maria da Silva e nasceu no dia 1º de janeiro de 1970. O fato de uma empresa privada ter o acesso facilitado a um órgão público para consultar se esses dados são verídicos ou não, isso já é um avanço aí no direito à privacidade do exemplo aqui do José da Silva? Não ameniza porque é necessário uma auditoria, é necessário um acompanhamento por parte da sociedade civil. Quem vai fiscalizar essa forma de acesso? O convênio, ele é claro sobre essa forma de consulta? O cidadão, ele foi esclarecido como os seus dados serão utilizados? O Poder Judiciário, a UAB, o Ministério Público deveriam acompanhar, devem acompanhar de perto, essa forma de acesso do Serasa a esses dados, essas informações públicas do cidadão.